Música Presidente da República, Jusdram Zota e Recorda Semana Nen na opinião do Partido Político Sirenebê, que é o Nascimento e o Parlamento Nacional na Nessan, Partido União Democrática Timorense, KUDT, frente a mudança no Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático, que decreta o calendário da eleição parlamentar. Presidente do Partido UDT, Francisco David Xavier Hateten, que é a previsão da eleição parlamentar se acontece e que é o Flamengo Nelaran. Presidente do Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático, que é a previsão da eleição de dia 6 ou 12 de maio. Pronto, e darei a Constituição da República, artigo 86, alínea C, competência de tomar na presidência, que decreta também a eleição parlamentar. Ele não alcança a UDT, submete a decisão de presidente e fiat toma que na presidência de decisão de ter uma eleição parlamentar. Entretanto, o Partido Frente Mudança, a UDT, rende a decisão de ser festado com a nova eleição parlamentar. A UDT tem que concluir a marcação da eleição, em princípio, a posição do Partido O Partido PUDD é o direito progredivo com a marcação da eleição do Parlamento Nacional e o direito progredivo do Presidente da República. O PUDD é o partido político, para o Presidente da República, o decreto da eleição do Partido PUDD pronto para o assuro. A eleição geral vai ser o presidente da República. O Estado se continua no ralo de consultação do Partido Político Ciracelo, o Partido Fretilin, o CNRT, o Partido Democrático, o PLP, o Cunto, o Moloque, o decreto, o calendário e a eleição parlamentar. E a terça, se festarmos rona ou na opinião do primeiro-ministro, Tauro Matanduak, quando a preparação do governo realiza a eleição parlamentar. Tira Constituição RTL, artigo 8º, a linha C, o Focbid, o Presidente da República, a tomar que loram eleição do Presidente da República no Parlamento Nacional, mas tem que rona ou no governo, no nosso partido político, o CNB, o reto no assento e o Parlamento Nacional. Adérito Ximenes, bem-vindo Ximenes. Ximenes.